Francisca passada no aeroporto parte 7. Fechou o Burger King. Fechou o Burger King Francisca? Fechou. Temos que ir lá. Vai lá pedir. Mas já está fechado? Não. Afinal não, o Burger King não fechou. Boas notícias, amigos. Afinal está fechado, amigos. É que eu fico sem palavras. Vamos lá, rumo à perda de peso, que é isso que tu queres fazer, não é de certeza? Onde é que vamos, Diogo? Barcelona. Barceloca! Buenos dias, Catalunha. O que é que está a tentar já? Transição. Então, perguntam-se o que é que estamos aqui a fazer nesta carrinha. Basicamente vim treinar a Barcelona porque tenho a moto em casa de Gerardi e a única maneira que eu tenho para treinar. Desta vez vim do avião, com o Albert de Pisto no trem para Enduro normalmente. Mostrou-nos uma carrinha para ir a casa de Gerardi buscar a moto. Não é assim tão perto, são 200km para cada lado. Mas pronto, é a única maneira que eu tenho para treinar e sempre o Flamengo os treino bem. Diogo! Vamos lá! Está cheio de pão! Está cheio de pão! Cá está! Nossa motinha! Está pronta? Não, está como veio da última prova. Pronto, esta vez pelo menos consegui pôr um bocado de óleo de corrente. Só para a corrente não enferrujar muito enquanto ficou aqui um mês parada. Mas não é o ideal, mas é o que temos. Agora vou trocar os plásticos só para não estragar muito estes. Já visto que não tenho mais nenhum uso. E trocar mais umas pecinhas para treinar e depois preparar a moto outra vez para a corrida. Vamos fazer a Ardem duro, mas não vamos estragar plástico. Fala o sentido? Fala! Lista! Isto no visual não dá jeito. O cansaço! Muito cansado! Andiamo! Sem rampa, sem nada. A Ardem duro! Isapro! Gerardo! Ajuda! Não! Ora anda aqui a consistência. Eu? Tenho que desligar não? Só precisas de guiar a frente. Vou para ali, para dentro? Sim. Só gosto de deixar a cadeia se eu não faço isso. Não vou morrer? Ok. Não vou morrer? Ok. Ok. O Diogo tem passado comigo porque... O que é que temos aqui? Moto carregada. Agora é só pôr isto tudo? Só isto tudo? Só isto tudo. Mas aí dentro. Quê? Maxis. Minha tração do mundo. Bom pneu? Bom pneu. Zero a 10. One. Tchiii. Secador de roupa. Natural. Estamos aqui na pista de Superenduro. É preciso a Melha Parque. É pista do... O dono desta pista foi quem me emprestou a carrinha. Feímos ontem a casa de Gerardo. Ontem acabei por fazer um pequeno treino de Supercross ao Porto Sol. Al來了. 운동 queira com minha coragem. Ad Barcelona. Não vai do estres. Sua história de Edeka é. Um ano excelente. Ou5 serra. Usar br wentor e camera porta da ligua-la... Всем zero, o graça tem foggem. Então voamos entender... Não vai montar e Jungle carominjalo falando. A internet. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então tenho que planear isso Tenho voo para Portugal na quarta-feira Para ir para a corrida na sexta Então A ver Vou pôr aqui um equipamento de Kenny Um bocado bonito para as filmagens da Francisca Vamos indo Aquecimentos Um bocado bonito para as filmagens da Francisca E aí E aí E aí E aí Então eu vou fazer isso E você tem que ser com o topo Ah, ok, faltava isso para esconderes a jugo. Está concentrado. O que fazes? Agora estou a afinar aqui a moto. Hoje estamos a fazer um circuito diferente. Nunca o tinha feito, então estou a aproveitar a fazer um bocado de simulação de corrida. Fiz agora os treinos, está a perceber a pista, estou a tentar fazer os tempos certos, não andar na pista fora das mangas que estou a fazer, que vai ser agora, vamos fazer 3 mangas de 6 minutos. Estou com o Mirko, pronto, a ver, agora estou a dar aqui uns ajustes na moto, a ver se consigo melhorar um bocadinho as suspensões, principalmente a passagem nas pedras, tem aqui bastante pedras e é um sítio que... Não vamos usar a palavra bastante outra vez. Ok, desculpa. Tem muitas pedras e foi uma parte que tive alguns problemas na corrida anterior, sinto que se tivesse sido mais eficiente nas pedras e as tivesse atacado um bocadinho melhor conseguia ter subido a alguns lugares, só na última manga percebi algumas linhas e algumas maneiras de fazer as pedras, mas pronto, estamos aqui a trabalhar para melhorar e a ver se esta afinação no equilíbrio da moto vai ajudar. Boa suspensão Pedro. Boa suspensão. E se não está apertado? Não, não, não. Como se pode ver, não está, não é? Ou eu sou maluquinho? Maluquinho. Estão agora a fazer lá 6 voltas, 6 mangas, não sei bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com o Gerardo, com o Mirko e com mais alguns pilotos italianos e polacos. Foi um dia positivo. Temos mais 3 dias ainda de treino? Sim. Em princípio 2 porque tenho que ir levar a moto a Gerardo. Tenho que vou na quarta para Portugal. A Francisca vai abandonar. Por isso não sei que filmagens vão ter dos próximos dias. Vamos tentar arranjar alguma coisa. Minha umas. Se não, fica por aqui. Quem me viu? Quem me vê? Estivemos a dar umas aulas de condução à Francisca. Vejam isto. Manual. Carro manual. Ana? Ana? Caralho! Gostei. Foi bom? O carro gostou ou não? O carro não sei se está muito bem agora. Não? Não sei. Se vais ter uma surpresa na conta, tipo, pneus queimados, não sei o que. E pronto, vou abandonar agora. Já. Não estou surto. Tem um avião para apanhar. Tem um avião para apanhar. Vemo-nos no próximo. Adiós.